Olá, segundo ano! Como estão, meus amores? Vamos lá? Levanta a mão aí para prover quem é que está ansioso. Por mais um momento de muita aprendizagem, de muita descoberta, deixa eu prover. Ah, então vamos lá, vamos iniciar, né? Bom, nossa aula de hoje é a aula aí na área de linguagens e o nosso tema é gênero carta. Então a gente vai falar sobre cartas, tá bom? E aí você me pergunta, para o que é uma carta? O que será uma carta? Levanta a mão aí para prover quem já sabe o que é uma carta. Então vamos lá, olha só. A troca de cartas é uma forma de comunicação antiga entre remetentes e destinatários que antes demandava o tempo de envio para conhecimento do assunto e resposta, mas atualmente tem sido substituída por uma comunicação rápida e interativa, né? Mediada aí pelas tecnologias. Então a carta, tá? É um tipo de texto, tá? Mas era uma ferramenta também de comunicação. Então, a carta, ela é usada, né? Para a gente se comunicar com as pessoas. Hoje não é mais tão comum a gente enviar aí cartas pessoais, porque a gente tem algumas ferramentas aí digitais que já permitem também essa comunicação. Então, antigamente, quando não existia ainda WhatsApp, né? Quando não existia e-mail, as pessoas se comunicavam muito através de carta. Então, por exemplo, se eu moro aqui em Feira de Santana e eu tenho um parente que mora em outro estado, por exemplo, São Paulo, eu mandava uma carta, escrevia uma carta, tá? A carta, ela é utilizada justamente para escrever o que você quiser se comunicar, tá? Perguntar como está, tá? Se tem alguma novidade ou contar alguma novidade que está acontecendo aí com você, com a sua família, tá bom? E nessa época, né, do ano, é muito comum, a Pró trouxe até um exemplo aqui, as crianças escrevem muita cartinha aí justamente para o Papai Noel, tá? Então, vamos ver aqui, né? A gente vai ver essa cartinha do Papai Noel, mas antes a gente vai fazer a leitura desse poema de Roseana Murray, Os Carteiros. Então, vamos lá? Abrir uma carta, o coração batendo, é preciso ritual, o que terá dentro? Um convite, um aviso, uma palavra de amor que atravessou oceanos para sussurrar em meu ouvido? São como conchas as cartas, guardam barulho do mar, o ar das montanhas. Para mim, os carteiros são quase sagrados, unicórnios ou magos no meio dessa vida barulhenta. Então, olha lá, o poema de Roseana Murray, ele vem falando aí, né, sobre o carteiro. Para quem são os carteiros? São as pessoas que trabalham entregando cartas, tá? E aí, ele vem falando que os carteiros aí são como magos, né? Porque eles trazem aí as novidades, né? As novidades aí nas cartas. Então, a Pró trouxe agora uma carta, tá? Que foi a mesma carta que a gente viu lá no início da aula, que é a carta para o Papai Noel. Então, vamos ver, vamos fazer a leitura dessa carta para o Papai Noel. Querido Papai Noel, está chegando o Natal e sei que é a época que o senhor mais trabalha atendendo aos pedidos de muitas crianças. Esse ano, vou querer um presente especial. Não vou querer brinquedos. Já tenho muitos brinquedos que ganhei nos últimos sete anos da minha vida. Nesse ano, quero muita paz, amor e carinho. Quero que meus pais não briguem e que passem sempre de ano na escola. Mas, se mesmo for do seu agrado me dar um presentinho, Me dê um chapéu de sol, porque não vou dá-lo à minha mãe. Tenha um bom trabalho e boas entregas. Feliz Natal. Assinado, Júlia. Então, essa é a carta que uma criança escreveu aí para o Papai Noel, pedindo o presente dela de Natal. E ela fala que tem muitos brinquedos, que não quer ganhar brinquedo. E o pedido dela aí foi paz, amor, carinho, né? Que os pais não brigassem. E que se fosse para ela ganhar alguma coisa, ela queria aí um chapéu de sol. Tá bom? Se a gente analisar, segundo ano, essa cartinha aí, Quem foi que escreveu essa carta? Quem vocês acham que escreveu essa carta? Então, quem escreveu essa carta foi Júlia, que é a pessoa que assina a carta. Tá bom? E ela escreveu essa carta para quem? Ela escreveu ali para o Papai Noel. Tá bom? Então, olha lá, carta. A carta é um tipo de texto utilizado entre as pessoas com o objetivo de corresponderem, né? Entre si, contando novidades, trocando informações, enviando e recebendo notícias de familiares e de amigos. Então, a carta, tá? Como a Pró já tinha dito lá no início, é esse tipo de texto, tá? Onde as pessoas escrevem justamente para se comunicar. Pró, eu nunca escrevi uma carta, porque a gente sabe que atualmente, né, não é mais tão comum escrever e enviar cartas. Tá? Atualmente as pessoas utilizam mais os meios virtuais para se comunicar através das redes sociais, dos aplicativos aí, né, de bate-papo, de conversa, tá bom? Do e-mail, certo? E quando as pessoas, né, escreviam as cartas para serem enviadas, como é para o que essa carta vai chegar? Por exemplo, se eu tenho um parente que mora lá em São Paulo, como é que essa carta, né, vai sair daqui de Feira de Santana e chegar lá em São Paulo? Como é que sai daqui da Bahia e chega lá em São Paulo? Então, depois que as pessoas escreviam, né, escrevem as cartas, elas são colocadas dentro de um envelope e são preenchidos. Esse envelope é preenchido e depois as pessoas vão até as agências dos correios, tá? Lá elas vão deixar a carta, pagar uma taxa, né, onde a carta, para a carta ser enviada, e aí os correios levam aí essa cartinha até São Paulo. Lá em São Paulo o carteiro vai receber e vai entregar essa carta à pessoa que você, né, para a pessoa que você mandou, certo? É assim que a carta chega, tá? E como é que essa carta sai daqui da Bahia e chega lá em São Paulo? E aí existem os meios, né, vem a questão aí dos meios de transporte, pode ser pela estrada, né, pode ser também de avião, pode ser de caminhão, enfim. Aí vem a questão aí do meio de transporte que o correio vai utilizar, certo? Bom, a Pró falou, né, que antes de enviar a carta e colocar lá na agência dos correios, é preciso colocar essa carta em um envelope. A gente vai ter uma aula, né, mais uma aula que a gente vai falar sobre o preenchimento do envelope. Mas aqui o que a Pró quer mostrar a vocês é, a carta ela vai estar dobradinha lá dentro do envelope. Então, se a gente não preencher o envelope, o que vai acontecer? O carteiro vai ter dificuldade de entregar essa carta, tá? Ou se o carteiro, né, porque o que pode acontecer também é não achar o endereço, a carta volta, né, para a casa de quem mandou, certo? Então, é preciso preencher com os dados tanto de quem está mandando a carta como de quem vai receber a carta, tá bom? Pró, e quais são os elementos da carta? Se eu quiser escrever uma carta hoje, o que eu não posso deixar de colocar no meu texto? O que é que tem, né, ali na carta que eu não posso deixar de colocar? Nós já vimos, né, que os textos, todos os textos, eles têm marcas, né, características textuais que nós chamamos de elementos, são eles que fazem com o quê? Quando a gente lê, a gente descubra, ó, esse texto aqui é uma carta, como é que eu sei? Porque ele tem essas características aqui. Não, esse texto é um conto de fadas. Como é que eu sei? Porque tem essas características aqui. Não, esse texto é um poema. Como é que eu sei? Por causa das características desse texto. Então, por exemplo, um poema é um texto, né, que quando a gente lê, a gente descobre que é um poema por conta da maneira como ele é escrito. Então, a presença de rimas, tá? Ele é formado por versos e estrofes, tá? Conto de fadas. Ele também tem suas marcas textuais. Então, por exemplo, ele tem ali, ó, ele é linear, então ele tem começo, meio e fim. Ele apresenta ali um conflito, um problema, lembram disso? Que geralmente é a situação, né, de sofrimento ali do personagem principal. Depois esse problema se resolve, tá? Ele tem algumas marcas ali, né? Era uma vez, certo dia. E geralmente o final tem ali, né, e foram felizes para sempre. Conto de fadas tem a presença de seres imaginários, seres fantásticos que só existem na nossa imaginação. Fada, bruxa, duende, enfim. São as características aí, então, dos contos de fadas. Então, quando eu leio, que eu começo a ver, ó, tem fada. Tá se passando, ó, no castelo. Tá? Tem bruxa. Eu já penso logo que é um conto de fadas. E como é que eu vou ler o texto pró e descobrir que é uma carta? Então, quais são os elementos, ó? Então, vamos ver? Então, local e data. Então, geralmente, né, as cartas começam com local e data. Então, por exemplo, feira de Santana e a data. Vamos dizer que a data de hoje, viu? O segundo ano seja 1º de dezembro de 2021. Então, 1º de dezembro de 2021, tá? Então, o local e a data aí aparecem, né, local onde o remetente está e data, né, que a carta foi escrita. Tá? Então, remetente. Pró apareceu essa palavra aí, remetente. Remetente é quem envia a carta. Então, quando eu digo local onde o remetente está e data, né, que a carta foi escrita, eu estou dizendo o quê? Porque quando a pessoa que estava escrevendo essa carta começou a escrever, ela estava aonde? Então, por isso que ela começa feira de Santana, ela está indicando, estou aqui em feira de Santana, escrevendo essa carta. E a data, né? Bom, quem envia a carta é o remetente e quem recebe a carta é o destinatário, tá bom? Saudação é o cumprimento do remetente ao destinatário. Depois vem a mensagem, que é o corpo da carta, é a mensagem que ele quer falar. No caso, por exemplo, ali da cartinha que Júlia escreveu para o Papai Noel, é toda aquela parte que fala, ó, ó, eu sei que o senhor está trabalhando muito, esse ano eu não quero ganhar brinquedo, eu tenho muito brinquedo. É tudo, toda a mensagem que ela vai falar ali para a pessoa que vai receber a carta. E a despedida, que é a mensagem final. Lá ela fala, né, com Feliz Natal, foi a despedida. E a assinatura, certo? Que ela colocou ali na Júlia. Então, a assinatura, tá bom? Ô, Pró, e que tipo de linguagem eu preciso utilizar? Para escrever uma carta, eu posso utilizar aí qualquer tipo de linguagem, a linguagem que eu quiser. Então, vamos ver, ó. A depender do destinatário, então, isso vai depender da pessoa que vai receber a carta, tá? Podemos utilizar a linguagem informal, inclusive as gírias, tá? Então, por exemplo, se eu quero escrever uma carta para minha irmã que mora em outra cidade aqui da Bahia, tá? Minha irmã mora em outra cidade aqui na Bahia. Se eu quiser escrever uma carta para ela, como ela é minha irmã, é uma pessoa que eu tenho intimidade, eu posso, sim, utilizar uma linguagem informal, até mesmo gírias, tá? Esta situação só é possível se a carta for pessoal e o destinatário for um parente, um amigo ou familiar, ou seja, alguém que temos intimidade, tá? Eu não posso falar com outras pessoas da maneira como eu falo com a minha irmã, porque a minha irmã é uma pessoa que eu tenho intimidade, ela é da minha família. Então, com ela eu posso usar uma linguagem informal, chamar de você, falar gírias, escrever gírias, não tem problema nenhum. Mas se eu for escrever aí para outra pessoa, tá? Aí a gente já não pode utilizar esse tipo de linguagem, tá? Se a carta for para uma autoridade ou alguém que não temos intimidade, devemos evitar o uso de gírias e utilizar a linguagem formal. Certo? Então, eu não posso, tá? Se eu for escrever uma carta, por exemplo, para o prefeito, tá? Que é uma autoridade, então eu não posso tratar, escrever uma carta para o prefeito utilizando a mesma linguagem que eu utilizo com a pessoa da minha família. Por quê? Porque o prefeito é uma autoridade, tá? Ou se eu for escrever também para uma pessoa mais velha. Por exemplo, se você for escrever uma carta para o diretor da escola onde você estuda, então você precisa utilizar uma linguagem mais respeitosa, uma linguagem formal. Então, evitar o uso do você, né? Senhor, senhora, tá? Então, evitar o uso de gírias, compreenderam? Então, essa questão da linguagem da carta vai depender muito da pessoa que vai receber a carta, tá? Aí eu vou pensar, eu tenho intimidade com essa pessoa, eu conheço essa pessoa, eu posso utilizar a linguagem informal, tá bom? E quais são os tipos de carta, tá? Quando eu falo aí carta, de carta, quais são os tipos de carta? Inclusive, a gente já viu que a linguagem, a própria linguagem que a gente vai utilizar ali na mensagem vai depender da carta, né? Que a gente, da pessoa que a gente vai receber a nossa carta e da carta que a gente vai escrever. Então, existe aí a carta pessoal, tá? A carta pessoal que é aquela carta que nós escrevemos justamente para essas pessoas que temos mais intimidade, certo? A carta oficial, que geralmente são cartas das autoridades para a população. Carta comercial, a carta comercial que é a carta que geralmente são empresas que mandam para as pessoas. Por exemplo, existem empresas que mandam cartas oferecendo produto, oferecendo serviço. Então, uma carta comercial, a carta de amor, que são as cartas aí, né? Que são trocadas aí, geralmente, né? Pelos namorados. A carta de apresentação, que já é também uma carta mais formal. Essa precisa de uma linguagem bem formal, porque a carta de apresentação vai ser aquela carta, né? Que as pessoas vão mandar, geralmente aí para procurar emprego, né? A carta aberta, geralmente são cartas para falar aí, né? Para solicitar algo coletivo, né? Carta de reclamação, que é a carta reclamando alguma coisa, tá bom? E aí a gente precisa pensar, quem é que vai receber minha carta? Tenho intimidade? Que tipo de carta eu estou escrevendo? Para escolher a linguagem que a gente vai utilizar no texto, tá bom? Então, segundo ano, vamos lá? Vamos brincar aqui um pouquinho, vamos jogar um pouquinho para ver se o segundo ano conseguiu entender, né? Direitinho, tudo que a Pró falou na aula de hoje. Então, deixa a Pró colocar aqui. Compartilhar com vocês a tela do jogo, certo? Então, olha lá, esse é o jogo, tá bom? Da carta, tá? É um jogo online, vocês podem pedir ao professor de vocês para fazer aí. A gente vai ler e marcar verdadeiro ou falso. A carta pode ser escrita de qualquer jeito. É falso, né? Porque, Pró, a gente vai discutir. A carta não tem que ter despedida, falso, tem que ter. A carta tem que ter local e data, verdadeiro. A carta pode ser formal ou informal, verdadeiro. Agora já está repetindo. A carta não tem que ter despedida, falso. A carta pode ser formal ou informal, verdadeiro. A carta tem que ter local e data, verdadeiro. A carta pode ser escrita de qualquer jeito? Falso. A carta pode ser formal ou informal? Verdadeiro. Não precisa de despedida? Falso. Então, vamos discutir aqui um pouquinho. O que é que esse jogo fala? Segundo ano, a carta, ela pode ser escrita de qualquer jeito, né? O jogo pergunta, a carta pode ser escrita de qualquer jeito? E a gente marcou ali o falso. Pró, por que a carta não pode ser escrita de qualquer jeito? Porque a carta tem uma estrutura. Lembra o que a Pró falou, né? Que todos os textos têm estrutura, certo? Tem a sua estrutura, tá? Que a gente lê, tem os elementos ali que a gente lê e a gente já sabe, ó. É uma carta, tá? Tá? Então, a gente quando vai escrever uma carta, a gente precisa escrever obedecendo a essa estrutura. Qual estrutura, Pró? Local e data. E já responde ali a segunda pergunta, né? Precisa ter local e data? Precisa. Então, local e data. Saudação. O que é saudação, Pró? É um cumprimento. Tudo bem? Olá. Como você está? Então, é uma saudação, tá? A mensagem. A despedida. Tá? Com carinho. Até mais. Um abraço. É a despedida. E a assinatura da pessoa, né? O nome da pessoa que escreveu ali essa carta. Certo? Então, a carta, ela não pode ser escrita de qualquer jeito. A carta tem estrutura, assim como todos os textos. Já respondendo, né? A segunda, deixa a Pró exibir ali as respostas. Pra gente ir vendo aqui as perguntas. Então, pode ser escrita de qualquer jeito? Não. Tá? A carta não tem que ter despedida falsa. A carta tem que ter ali a despedida e a assinatura. Tá? Então, faz parte ali dos elementos da carta. A carta tem que ter local e data verdadeira. É o primeiro elemento que aparece na carta quando a gente vai escrever. Certo? A carta pode ser formal ou informal. Sim. Nós vimos, né, que a carta é... A carta pode ser formal ou informal. Porque existem, né, os tipos de carta, certo? E existem também... A gente também tem que ver quem é que vai receber aí essa carta. Tá bom? Então, se a pessoa que vai receber a minha carta é uma pessoa que eu tenho intimidade, então, eu posso fazer uma carta ali mais informal. Se a pessoa que vai receber a minha carta é uma pessoa que não tem intimidade, a gente precisa fazer a carta utilizando uma linguagem formal. Tá bom? Bom, a gente também, né, falando ali dos termos utilizados, né, pra se despedir, que perguntou, né, se a carta não precisa ter despedida, a carta precisa ter despedida. E tem alguns termos que nós utilizamos, tanto na despedida quanto na saudação. Então, na saudação a gente começa, né, oi, oi, tudo bem? Lá na carta. Olá, quanto tempo? Então, são recursos que a gente utiliza. E na despedida também a gente utiliza, né, alguns recursos. Então, um beijo, um abraço, até breve, tá? Até logo. Então, a gente precisa também colocar esses termos, né, ali na despedida da carta, tá bom? Bom, então, vamos jogar aqui de novo. Então, a prova é colocar aqui mais uma vez, pra ver se o segundo ano conseguiu perceber mesmo aí, tá bom? Então, vamos lá. A carta pode ser formal ou informal, ó. Verdadeira. Vai ficar mais rápido. Ó, a carta tem que ter local e data verdadeiro. É um elemento da carta. A carta não precisa ter despedida. Falsa, despedida é um elemento da carta. Pode ser escrita de qualquer jeito? Não, precisa ser... Ela tem a estrutura, né? Falso, ó. Repetiu a pergunta. Não tem que ter despedida. Falso. A carta pode ser formal ou informal. Verdadeiro. A carta tem que ter local e data. Verdadeiro. A carta pode ser formal ou informal. Verdadeiro. Ih, a prova errou aqui alguma coisa. Então, vamos lá. A carta tem que ter local e data. Verdadeiro. Não tem que ter despedida. Falso. Pode ser formal ou informal. Verdadeiro. Escrita de qualquer jeito. Falso. Então, olha lá. Então, conseguiram, né? Entender? Segundo ano. Deixa eu parar aqui o compartilhamento do jogo. Ótimo. Então, ó. Segundo ano. Lembrando, tá? Considerações aí finais que a gente sempre faz aí no finalzinho da aula, tá? Então, já sabem. Se ficou alguma dúvida a respeito dessa aula, tá? Vocês podem voltar na nossa aula aqui no canal do YouTube. Tá lá na playlist. Na playlist do segundo ano tem todas as aulas salvas. E aí vocês podem assistir novamente e tirar as dúvidas. Ou anotar e perguntar a sua professora na escola, tá bom? Segundo ano. Um beijo. E até a próxima aula. Tchau, tchau. 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 Obrigado.